Te incomoda ver, te incomoda ver Um preto ar que entra aos espaços de poder Com um discurso com o que tem sentido Denunciando as opressões sofridas pela nossa gente A casa do hip hop era um sonho de adeptos e artistas dessa cultura que tem o break, o grafite e outras modalidades na veia São mais de 18 anos de luta para então criarem um espaço aqui no Centro Histórico de Salvador que vai contribuir para o desenvolvimento da cena hip hop A casa do hip hop tem uma proposta de ser um polo de produção cultural um polo de formação que vai acontecer oficinas, palestras vai acontecer formações, um estúdio multimídia onde a gente vai pegar artistas novos da cena baiana para gravar o seu trabalho uma loja colaborativa onde artistas da cultura hip hop e empreendedores podem mostrar o seu trabalho não só isso, mas também o memorial contando toda a história da cultura hip hop no estado da Bahia e para além de ser um espaço de produção cultural que vai revelar vários artistas esse é um dos propósitos da casa do hip hop Mopa, você é DJ e está aqui na casa de hip hop cheio de ideias o que você preparou para os meninos aqui da casa? A ideia é estar falando um pouco sobre os equipamentos que são usados um pouco de como começou a história do hip hop com esses equipamentos a brincadeira das bases, fazendo a base com dois discos iguais e que as pessoas vão treinando na hora um esquema de treininho para que elas entendam um pouco do funcionamento tanto dos tocadiscos, que no caso é o que eu me proponho a fazer e mixa, eu acho que muitos deles nunca tiveram contato com esse tipo de equipamento eu acho que isso vai ajudar muito a abrir portas No ano passado o break se tornou modalidade olímpica e já vai ter uma competição nas próximas olimpíadas mas antes de ser um esporte sempre foi uma expressão cultural e artística Michelangelo, como é que a sua relação com a casa do hip hop intensificou o seu trabalho, a sua atuação no break A minha junção e função dentro da casa do hip hop hoje se encontra com a coordenação dentro do break e a casa ela é um pilar, ela é uma base não só para criar unidade All Star, mas para todo o grupo para todo o b-boy, toda a big girl todo dançarino e artista de dança de rua da cidade de Salvador Vi que você é mulher entre tantos b-boys, como você chama que são os garotos que trabalham com o break como é ser mulher entre eles? Ser big girl é muito gratificante, né? Tipo, não tem muitas mulheres dentro da cultura hip hop principalmente aqui em Salvador, tem muitas poucas big girls e hoje em dia é representatividade mesmo é estar aqui mostrando a cara, mostrar que eu posso fazer tudo o que eles fazem e é exatamente isso, mostrar que a gente pode também Hoje em dia acho que já tem mais de oito anos de grupo na mesma caminhada que eles e a casa do hip hop é nada mais ou menos com o pilar todo mundo falando isso, tá ligado? É um pilar, veio para agregar realmente, tá ligado? a galera periférica para a galera que vai vir, conhecer a cultura trazer a molecada para a cultura perpetuar entendeu? Trazer a molecada da favela entendeu? Tirar do crime, de outras coisas e é isso aí, velho, isso vem para somar